Abadjani 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 O Rabi Samawati O Rabi l-Ardim O Rabi l-Ara-Dim O Rabi l-Ara-Dim Amém. 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 Ou al-aziz ou al-hakim Eu banto uyo Ou al-ulikiburi ya uvi sa ma wati Ou al-ardi Onei miolongo ba nekani kasê Kama biniliri La-ulikiburi ya E minekani oba amutu mtuye E minekani mule gapas Ou al-ulikiburi ya u E mine mole so kwe nti mbati ya ni kawuni Iberi bombi Ou al-ulikiburi ya u E mine mole so kwe nti mbati Aseti mbati kpaniyo mu Ou al-ulikiburi ya u E mine mi mpasseye fene Mwan mpasseye fene Mwan mpasseye fene Mwan mpasseye fene Allah O al-ulikiburi ya uvi sa ma wati O al-ardi O al-ulikiburi ya uvi sa ma wati Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 ジö, eu bom me fazer aqui. Deus te folde marvel, não, ajude gospel, não, vain-lis. Falou o que vai lá, não, v אנחנו nós passamos lá e irem o Brasil. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ajuda a wara mato, liga o miyuki nuna Ajuda a wara mato, liga o miyuki nuna Ajuda a baso iru linesi Ajuda a baso iru linesi Ajuda a baso iru linesi Aali dara walebi asibinya ninioph adewambe Asi izinya, enyinya radarada uwe, enyinywa ja ku juwe Enyitak bodo jiri la roka so qualinya Enyitanyo le jiri la roka juwe unito nvogba Elano, elano, etije, Kilo de Elano, Allahu Akbar Alá, basairu linnasi Amo atingbenya, ambenya, aina ala dale Amo atongbenya se, ayila ala dale Alá, basairu linnasi Bobole, tinjanisi, ayila dale Basairu linnasi Amo ouota ekowa, yika fida se, ala, kibou bombele manajire, orise Mas o herói lena Wahudau wa Rahmatu Likau miyukinona Onama nia rupradi jau Wahudau wa Rahmatu Likau miyukinona Fua a wantoba dama A wantoba dama Eita alo pepo ariwa Kula umatin jathiata Kulu umatin tudia Ila kitabia Hali yauma tujizona Makuntuntamaluna Hali yauma tujizona Makuntuntamaluna Hatha kitabu na Yautiku Aleikum bila haki Awati odakama Wawodakama Hatha kitabu na Hatha kitabu na Hatha kitabu na Yautiku aleikum bila haki Hatha kitabu na Hatha kitabu na Masa Hatha kitabu Sumbha Na Hatha kitabu na Hatha kitabu na Asili nitu tuti olebo malai lai Adha baso iru lina Emaselo egi yare Adha baso iru lina Wa udau wa rahma tuleko miyuki nona Olo niona ni Qur'anitimufide inawo Wa udau Wa rahma Wa rahma tuleko miyuki nona Enye te eba da kurani ma Adha baso iru lina Adha baso iru lina Vou nadar Falamute kuwayati tutila aleikum Olá, na bianê, ele já lhe dizempre, tem um vídeo de gente Falamute kuwayati tutila aleikum Falamute kuwayati tutila aleikum Falamute kuwayati tutila aleikum Falamute kuwayati tutila aleikum amor quer dizer que é amor não, 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 não Não, 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 não. Não. Olha o 이�yöhôrô, já que ali confiou sábio, já que um filho não пользa ele, já que um filho deveria dizer que esse papão ali اورiaihen para poderAU não se aproxima disso, já que o que o quebacko foi para lote negere anak mulher do povo aqui embora Fodure na wa. Ah, aro me mo. Politi sila vise. Ah, ari nata. Politi sila vise. Hospital ou logo. Politi sila vise. Bogonti lola gbe aye to ye kajan fanye. Ah, alam fanye aje. Politi sila vise. Bo orile de Nigeria anye romple inti uan. Tau wa khansa. Tua pa wala ne tele tele. Ah, ne kekamba. Edafun tebe. Tebe a sefe se wani. Olo oot se yidi o ti da. Olo oot se yidi o ti da. Aleikon. Olo oot se yidi o ti da. A bere. Ah, bere. Basta ki barton. Eh, ti jie o ye kwa kura ni mbe wa la ye ni. Basta ki barton. Subang bata e gwa. Basta ki barton. Basta ki barton. Eh, eh, dora ni lo ju. Eh, si bia ni pe nya ni. Basta ki barton. Eh, yite yise nyan. Eh, yite yite yi mousu wani. Eh, yite yi mousu wani. Eh, yite yise yorinka. Eh, yi mousu wani. Omii tu mu. Omii dano mousi no wano o lusi. Olo o olo dano mousi. Iba ansor ala wala. Wansor yotumwa a luwa waa. Pe awa lansor ala wo. Oh, ue no re bia in mousu ni. Afalam tako ayati. Olo mo bele lal ki yama. Basta ki barton. Masha Allah. Basta ku barton. Komamu jirimina. Eh, wahi o bile jeniyo jikwan ti kura ha ni huyo. O bile jete ejenyo. Kau ma ou mojilimin Ou b TCPP, DJ KAUMA ou mojilimin KAUMA ou mojilimin KAUMA ou mojilimin Entscreva-se tambor? Kau ma ou mojilimin Kau ma ou mojilimin Kau ma ou mojilimin porque elas são igrejas da nossa igreja você pode fazer três anos como nós fazemos as prezegais suas artes não vamos para fazer nós mas eu quero fazer isso eu queria que vocês fostes e eu não vamos desm Amém. Alhamdulillah, Alhamdulillah 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 Alhamdulillah